Bom dia, meus amores! Bom dia, minhas amoras do meu canal de YouTube. Como é que tá vocês nessa segunda-feira? 12 e... 40 e pouco, ainda é bom dia. E boa tarde pra quem já almoçou, né? Porque agora que eu pude parar um pouquinho pra vir gravar um vídeo, né, gente? Mas tá valendo, né? Quero mandar um beijo aí pros meus inscritos, pros meus novos inscritos, meus 3K e parará, né, gente? E é isso aí. Continue se inscrevendo, tá? Me ajuda aí eu chegar lá nos meus objetivos aí do YouTube, tá? Muito, muito, muito obrigada. E vamos comer, viu, gente? Que a comida hoje é macarrão e o cozido de ontem não sobe dessa. Farinha, que eu sou dessa. Vou botar farinha mesmo, que eu tô malhando. É pra comer e beber. Fazer igual meu amigo. A Nath tá malhando sim pra comer e beber minha cervejinha, que eu gosto mesmo. Oxe, rapaz. Não vou botar muita farinha não, pra não ficar muito... E a pimenta, que é pra arder. E eu quero mandar aí um beijo hoje especial aí pra meu amigo Valdemir, meu candidato a deputado aí de Salvador. A equipe completa aí, ó. Simpreve. Beijo pra todos vocês, tá? Mandar aí um beijo aí pra minha amiga aí de Portugal, Ritinha. Vanessa. Aí... É, gente, quando eu tô na Bahia, já tô em Portugal. Já vou pra... Barcelona. Beijo, minha amiga. Tava com saudade. Aí, então, vou mandar também um beijo também especial, uma amiga minha aí, que é de coração, do bate-papo, do WhatsApp. Kelly, lá em Minas Gerais. Beijo, minha amiga. Né? E isso aí, gente. Vamos comer, porque Nath tá com fome. Mas eu amo vocês, tá? E obrigada aí pelas mensagens, obrigada a vocês aí que foi lá e deu um... Um closetzinho aí naquela... Bençoada lá que deixou aquela mensagem lá, né? Mandar aí um beijo também pra Islane Borges, que tá aqui na correria, tá? Aí pra ajudar nosso deputado. Né, gente? Porque a gente tem que ajudar quem ajuda a gente. Entendeu? Então, a gente vai, ó... Pra correria, sabe? Porque ele merece. É uma pessoa que ajuda. É uma pessoa do coração, ó... De Deus. Tá? Valdemir. Aquele beijo, aquele abraço. Cristóvão. Obrigada, viu, meu querido? Ó, precisando de Nath aqui. Tô aqui, viu? É. Eu sou dessa, porque quando eu preciso, eu... Abuso. Ai, gente, eu tenho que fazer uma correria, mas Valdemir me disse, não. Vai gravar seu vídeo pro canal e depois você vai pra correria. Né? Então, tô aqui. Vamos comer? Não sei se eu vou comer todo esse macarrão. Fala o tanto que eu botei, Lange. Quem aguenta? Ai, gente, eu ganhei uma pitaia, né, Lange? Não é, Lange? Mas... Peraí, viu, gente? Porque eu sei que eu não vou comer. Vou deixar ali pra... De tarde eu como. Isso tudo porque eu vou fazer correria. Eu não gosto que minha barriga tá... Fica muito cheia. Cristóvão. Contando os dias de você chegar aqui pra gente bater perna por aí, tomar cervejinha, comer uma galinha caipira. Gente, deixa eu dizer a vocês. Quando eu falo pra vocês... Coloca Deus no início dos problemas. Que o final ele garante, porque ele garante. Tá? Depois eu vou falar aqui pra vocês uma coisa. Viu? O que me aconteceu hoje. Muito boa. Esse no macarrão tá uma delícia. O que tá que é esse? Não tá. Aqui nem fala. Eu não crio gato. Boa tarde. É. Eu passo devagarinho. Eu não estou recebendo. Não, não. Deus não é mais. Não crio gato, não. Pois é, pessoal. Na correria da minha mãe, que eu falei ontem aqui pra vocês. Ele saiu correndo. É? Tá com a sua namorada. Que ela tá dodói, né? E tem que dar conta, né? Porque... Pô, tá olhando a senhora comigo. A mãe é mãe, né? Então... Estalta de alizinho. Como é? Como é que não estalta? Estalta de alizinho. É, ué? Tem que comer rápido. A gente tem um cara de coisa pra fazer. Tem um título do povo pra fazer. Muita coisa. Identidade do povo pra gente correr atrás. Ah, vocês vão achando que é só vida. Que vida de outro. É fácil. Que fácil, minha filha. E eu tô roucaída. Por isso que eu malho, que é pra tá forte as pernas. E eu amanhã também tenho que malhar lá, né? Pegar uns dois quilinhos a mais. Eu já estou gorda. Eu não. Eu tô deixando meus filhos por aí, viu gente? Tá passando pra mim, né, tia? Agora vai passando no lugar. Vai pegando, aí eu não posso fazer nada. Ai, ai, gente. Pois é. Onde tá esse jato, mãe? Ah lá. E cima da casa. Ah, minha Maria, você ia rir. Pessoal. Aí, eu pensei que eu não ia comer tudo. Peguei tudo. Vocês, ora pela saúde da minha mãe, pra Deus recuperar a saúde dela, por favor. Tá? Ela tá muito debilitada. Ela tá muito debilitada, fraca. Tá sem apetite. Tá com um estômago. Hoje fui pra médica. Aí, descobriu que tá com um caroço no estômago. Aí, a gente vai levar pra fazer a dioscopia. Fazer outros exames mais delicados. Então, já assim, peço mesmo assim, tá? Pra vocês colocarem nas orações. Minha mãe, Dejanira. Tá bom? Que quando a gente pede o pai, né? Pede o filho, o filho intercede pro pai e as bênçãos acontecem, né? Então, esses dias vai ser correria, né? Que eu vou levar ela pra se cuidar. Mas, é por isso que eu não tô dizendo isso a vocês. Eu tenho que comprar uma pop, porque não... Um abismo, alguma coisinha, porque é correria com ela, né? Mas, eu sei que vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Tá bom? Meu amigo Valdemir aí, tá me ajudando. Tá? Então, vai... Deus já botou ele já no nosso caminho aí, né? Já vai nos ajudar. Porque meu pai me fala... Mil vezes você com amizade na praça do que dinheiro no bolso. Tá? E eu aposto que o pai de vocês também fala isso. Porque o meu fala que é antigo. Já não? E Deus faz tudo certo, gente. Deus colocou longe. Essa semana aqui. Já me ajuda. Sabe? A gente já corre pra ajudar o Valdemir. E é correria, né? E é isso aí. Mas vai dar tudo certo. Eu vou estar informando vocês. Tá bom? Mas, de antemão, peço a oração por ela. Que a oração tem poder mesmo, tá? E eu creio, eu creio e eu creio. Que não vai ser nada, né? Assim... Do que o Papai do Céu, né? Ele tá no comando de tudo. Pensar positivo. Uma delícia, gente. Meu macarrãozinho com alho e óleo. Né? Minha irmã Didi tá aí ligando. Agora eu vou deixar ela ligar. Mas, deixando eu ligar. Tá, meu povo? Já vim gravar pra vocês. O gato partiu. E é assim, né? Que Deus faz. Correlinha. Comisa boa é aquela... Aquela madeira. É isso aí, gente. Hoje não vai ter beijo. Porque eu vou na clínica. Não é pertinho. Tá? Mas... Muito obrigada por cada um de vocês. Pelos novos inscritos. Meu nome é Natália. Sou da cidade de Gandu, Bahia. Tá? E meu canal, Nath Ramos Oficial. Se inscreva. Deixe o seu like. Compartilhe os vídeos. Assiste os vídeos até o sinal. E assiste os comerciais, gente. Pra vocês me ajudar. Tá bom? Beijo. No coração de vocês. Tchau.